O Parlamento Nacional aprova o pedido de autorização que se governa com a lei de reforma obrigatória para o funcionário público no agente de administração pública. O Parlamento Nacional de Uxirão Plenária, segundo ano, aprovou na proposta Lei Número São Resenitado, para a sexta, a linha 1, com a autorização legislativa da matéria fixação limite de idade para o serviço do funcionário público no agente de administração siraniano, o voto a favor do aluno resenitado contra zero na abstenção do aluno. O Parlamento autoriza o governo atualizar a legislação que fixa limite de idade no caso de a cota relação Trabalho União e Administração Pública, deve prevê-lo e artigo atosilação resenitado que se lei número de valor, para a ringuação, que se lei número de valor, aprova o estatuto de função pública, deve alterar a lei número 5 para a ringuação, que se lei número de valor, para a ringuação. Predido de autorização, o Parlamento autoriza o governo atualizar e diz-lhe quando há limites de idade para o funcionário público siraniano. O ato, a cota, a sirenia, a relação de trabalho entre funcionários ou agentes de administração pública ou o Estado não é empregador. Durante a ideia e a lei, o estatuto de função pública regula e o artigo 116 que você conhece, e o mecanismo sire, o ensa, que vai ser uma cestação, que vai ser uma cestação, que vai ser uma cestação para o funcionário público, que vai ser um empregador, que vai ser um serviço, mas também há limitação da idade. O Estado tem a obrigação, obrigatoriamente, para o serviço do empregado. Não é mais autorização, mas também foi autorizado a legislação. Nessa quinta legislatura, o Parlamento autoriza o oitavo governo a legislação. Mas, infelizmente, o governo consegue e o prazo do Parlamento ultrapassa o dia e caduca. Então, não é o governo mais russo. O governo pode pedir o fompa, mas depois autoriza o oitavo governo a legislação. Agora, o Parlamento autoriza o tema, o governo foi. Foi em Halu Leine, pois, Leine, Halu Hotu, Siharu Kabá, Presidente da República. Quando promulga a ONU, foi em Leine, considera entrada em vigor, pois, mas foi em Beletama, Bahia, nem a aplicação. Antes de Mócia Fulankoto, Presidente da Comissão de Função Pública, Agostinho Letensio Bedeus, declara, Comissão de Função Pública, identificou na funcionário público, Rihon Hat, de Beletama, na Baidade e Reforma, mas Bc continua o serviço. Luciana Moral, Mário Ferreira, GME.